Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo de Diablo 3 Dessa vez hoje falando sobre o teste do RTP, o PTR, o reino de teste público Então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho das coisas que mudaram Mas vamos começar aqui falando sobre a temporada Então aqui, vocês podem ver, eu criei um personagem de temporada Mas pra mostrar pra vocês como é que vai ser a jornada de temporada Então aquilo que eu falei, desde você iniciar a criar um personagem de temporada Mesmo sem eu ter terminado o primeiro capítulo Eu já consigo ver todos os outros capítulos Então aqui eu já consigo ver uma recompensa Eu não sei se vai ser realmente essa recompensa Porque tanto essa moldura de retrato quanto esse mascote São os mesmos, eu tenho quase certeza que são os mesmos Que são na temporada 5 De início eu até imaginei que fosse um rei skin Do Grootzinho aqui, do Old Grove Mas um amigo me chamou a atenção com relação a moldura E realmente são os mesmos itens que foram recompensas da temporada 5 Então quanto a isso eu não sei Inclusive os sets vão ser os mesmos Então o Bárbaro vai vir com o Poder da Terra Cruzado vai vir com o Espinhos do Invocador Caçador de Demônios vai vir com o Manto das Sombras O Monge vai vir com o Sumuko, o Rei Macaco WD vai vir com o Jade E o Arcanista, o Wizard, ele vai vir com o Pássaro de Fogo Além disso, dessa vez a gente vai ter uma diferença Que depois você completar, conforme você for completar os capítulos Quando você chegar no Guardião, que é a última conquista de todas Você vai desbloquear uma asa Se tudo der certo, vai vir essa asa É uma asa nova Pelo menos eu nunca vi até então Eu acredito que ela seja nova Com relação as proezas Daqui, Corredor Completar desatos 1 ao 5 Nível máximo em menos de uma hora Essa daqui de longe é a proeza mais difícil que a gente tem no Diablo 3 O Avarento 50 milhões de ouro fora da Câmara do Tesouro Tranquilíssima Que onda Alcançar a Feira Maior de Nível 45 sem nenhum item de conjunto equipado Ainda mais com o bônus que a gente vai ter Do Legado dos Pesadelos nessa temporada do terror Isso daqui vai ser facílimo Anos de Guerra Alcançar a Feira Maior de 55 com bônus completo de 6 conjuntos de classe Mestres do Universo Essa daqui também que é bem chata Que é completar 8 umas morras de conjunto Então estão aí as proezas Normalmente a gente precisa de 3 proezas Sugiro que vocês façam a Varento A Que Onda E a Anos de Guerra São as 3 que eu considero mais fáceis para se fazer O Mestre do Universo não é difícil mas é demorado E o Corredor nem se fala né Com relação aqui as dificuldades Então vamos ver as novas dificuldades que foram implementadas Então a gente até aqui Suplício 13 foi implementado Suplício 14, 15 e 16 Então vocês veem aí o percentual de XP Então no Suplício 13 aqui pelo que eu estou calculando A gente vai ganhar um pouco mais do que o dobro de experiência Que a gente no Suplício 16 a gente vai ganhar um pouco mais do que o dobro de experiência Que a gente ganha no Suplício 13 E a gente vai ganhar aí um pouco menos do que o dobro Sei lá uns 60% a mais de ouro Então vamos lá Abas extras de baú né Então cadê elas? Ah a gente tem que comprar Um Dois Três Quatro Cinco abas extras de baú Com isso daqui a gente vai ter então Aí um máximo de 17 abas extras de baú E vamos testar isso daqui O mecanismo de busca Ah ele vai iluminar Então vamos ver aqui Andariel Ah Então quando a gente clica ele vai deixar iluminado apenas os itens que tenham A.N.D. no nome ou o que você quiser colocar né Então grandeza do rei imortal Então poder Né então As gemas de poder Ele mostra todos os itens relacionados Então esse daqui É o mecanismo de busca Aqui mostrando a bonificação que a gente está com o bônus do legado dos pesadelos Enquanto se tiver sem um bônus de item de conjunto equipado Todos os itens Ancestrais que você equiparar aumentarão o seu dano causado em 750% E reduzirão o seu dano Recebido em 4% né Então isso para cada item Cada um dos três itens que a gente busca ter Mostrando para vocês o nosso amigo mercador aqui né Vai com o seu pack Vamos ver Bom galera eu vou pegar uma build aqui que eu gosto de usar para farm Com DH que eu acho ela bem forte Vamos ver como é que ela vai reagir No suplício 16 Vamos ver o quanto de ouro que a gente consegue juntar Quatro sopros já caíram, vocês viram? Quatro sopros novamente Quatro sopros novamente Quatro sopros Caramba, aquele de cascudo mano Quatro sopros também Eu estou desconfiando que a gente tem 100% de chance agora de quatro sopros Desconfio né, desconfio Novamente quatro sopros Quero tempo e escuta Quero tempo e escuta Três sopros Então a gente tem uma... Ao que tudo indica a gente tem uma alta chance de quatro sopros Mas podem vir três Tem um suplício Tem um suplício que a gente tem 90% de chance de vir em dois sopros E 10% de vir em um Alguma coisa assim Novamente quatro sopros Vamos ver quantas pedras angulares Duas pedras angulares só Eu estava com esperança de que viesse uma chance 100% de chance de vir em três Ou até mesmo de vir em quatro Mas não Apenas duas pedras angulares Bom, agora vamos ver o que eles falaram dos anéis enigmas né Então primeiro vamos tentar estourar um anel enigma normal Vamos ver o tanto de ouro que vai dar isso aqui Nossa senhora Olha o caguete aqui Monte de Goblin Agora eu entendi Isso daqui com uma build de sopro da morte vai ser um festival Então para a gente ter uma ideia aí Vinte e dois sopros aqui Vai estar bem fácil para pegar sopro agora nesse novo patch Tá, então fora aqueles três Goblins O resto vem só o Goblin do tesouro normal né Vamos ver a cobiça Nossa senhora, haja Goblin E eu não contabilizei quanto ouro Aí vocês veem que está recheado só nesse trechinho final aqui A gente já conseguiu 155 milhões Bastante ouro Vamos ver a cobiça se tem alguma coisa diferente nela Caramba Caramba, cascudo hein Olha isso Olha isso Cara, ela está difícil de matar Ah, vem muito mais itens Vem muito mais lendários no baú agora dessa vez Será que se a gente abrir um Primevo vem diferente? E agora vamos testar com o Primevo Vamos ver se o Primevo tem uma diferença além do ancestral né Vamos ver Eu acho que é a mesma coisa gente É, abrindo Primevo aparentemente a mesma coisa Ancestral Então aqui mostrando eu entrei na fenda aqui Entrei num jogo, meu amigo já está fazendo uma fenda Mesmo eu não estando na fenda Dá para eu ver a progressão E dá para eu ver que ele ativou a passiva aqui A percepção Que também é outra característica Que tinha sido apresentada aí Que eles iam falar que mudou Vamos fazer o teste de caçadas então Para ver se ele já aponta onde que é a caçada Ah, a gente chegou Tá, só que essa está perto Batou o Ivante A gente chegou, ele já está apontando onde está a caçada Também já está Ó, aqui também já está apontando a caçada Então isso daqui vai ajudar bastante Vamos fazer uma rodada de caçada aqui no suplício 16 para ver Ó, o aviso de chamada de chefe agora também diferente Bom, fizemos aqui uma rodada de caçada né Fizemos um ato para eu ver como é que vai ficar aqui a recompensa Então vamos lá, lembrando que o normal a gente ganhava 16 peças de caçada Com esse daqui nós vamos ganhar 22 peças de caçada Então nós ganhamos 6 peças de caçada a mais do que o normal 6 sops da morte 270 estilhaços 90 peças fertilizáveis 92 pó arcano E 37 cristais velados Bom, vamos ver aqui agora uma fenda maior Vamos pegar uma 70 aqui Rapidinho só para testar Para ver o que mudou Agora vamos ver a tela de conclusão de fenda que eles falaram que vai mudar né Hum, não mostra mais o tempo, ela ficou simplificada Entendi Ah, se eu clicar no mais, tá Vou testar mais uma vez a fendinha Para ver se vai cair 3 ou se vai cair 2 2 pedras angulares E ó, aquilo lá que foi dito também Agora no mapa vai ficar mostrando onde o guardião da fenda morreu Tá, inclusive Aqui ó, tá mostrando para a gente Que vai dar uma facilitada né E novamente 3 pedras angulares Bom, agora vamos ver aqui quanto de ouro que a gente vai conseguir Vamos considerar que estamos aqui com 142 bilhões Fazer um anel ouro, um anel enigma Ancestral no suplício 16 e vamos ver quanto de ouro que a gente consegue Então 141,9, 142 bilhões para arredondar e facilitar o cálculo Tá certo, com essa build aqui 372 Tá, agora vamos fazer o teste com a build de legado dos pesadelos de ouro, tá Então essa daqui é uma build que eu estou com um bônus de 56.813% de ouro E como a gente tem o bônus do long né, então eu posso usar outros anéis Estou utilizando anel do poder, convenção dos elementos e um obsidiano do zodíaco Então vamos ver aqui como é que vai sair Vamos ver o tanto de ouro que a gente vai conseguir nessa fenda aqui abrindo um enigma ancestral Aí ó, passou de 1 bilhão dentro do anel goblin Bom galera, então isso daí é o que eu tinha que mostrar pra vocês aí Do RTP algumas mudanças aí com relação ao suplício, as novidades no baú, os novos layouts, as coisinhas diferentes Eu acredito que eu mostrei pelo menos o máximo que eu pude me lembrar Espero que tenha sido tudo Como sempre eu não dou o meu parecer pra vocês, se eu gostei, se eu não gostei Eu só informo aí, vocês dizem aí, o que vocês digam né, então o que vocês acharam Se vocês gostaram ou não gostaram, eu gosto de saber da opinião de vocês Lembrando que eu ainda vou fazer uns testes aqui com builds diferentes de long baseados nos itens que eu tenho Então vamos testar aí pra ver que bicho que vai sair né Queria agradecer muito ao meu amigo o AfroRockZoom Que ele me ajudou a gravar esses vídeos aí Pra quem quiser acompanhar o Afro, ele tá também fazendo transmissão lá na Twitch Twitch.tv barra AfroRockZoom, o link vai estar aí na descrição E tá sempre comigo, gente finíssima, joga muito bem Diablo 3, mais uma referência pra vocês Beleza meus amigos, muito obrigado pela companhia Eu sou o Vigio, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo Valeu e tchau Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E se quiser ajudar jogatinas saudáveis, peço que avaliem o vídeo, comentem e compartilhem através do botão compartilhar Essas ações ajudam demais no crescimento do canal Valeu e até a próxima